Para apreciar o churrasco de bom qualidade, fazer a melhor refeição Porções, LGZ, variedade, o melhor da cidade, churrascaria nova estação Ambiente muito aconchegante e o atendimento é diferenciado Tela entrega pra toda cidade, preço justo e qualidade é o nosso legado Gadápio pra todos os rostos, seu pedido vamos atender Tem sorvete de vários sabores, muitos lanches pra você escolher Pra agajar toda a sua família, pra provar da melhor refeição A amizade é o tempero especial, restaurante nova estação A amizade é o tempero especial, restaurante nova estação No centro, em Machadinho, fone 3551 1349 No centro, em Machadinho, fone 355